Hoje, meus amigos, eu pretendo, digamos que, torturar vocês. Vocês clicaram nesse vídeo para serem torturados. A menos, é claro, que vocês têm um gosto minimamente duvidoso para jogos em beaten up, porque, mano, os guerreiros, sério, os guerreiros. Se bem que se você for comparar os guerreiros com o GTA Trilogy, você vai ver que a nota maior, né? Vocês sabem de quem é a nota maior. Mas, enfim, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série maravilhosa de jogos com KKKKK no final, produzida pelo queridíssimo Tio Ri. E por falar em Otaquinho Sem Vergonha, olha só quem é que está aqui comigo no Discord hoje. Sim, é ele. Tio Ri irá jogar hoje aqui com a gente, porque eu me recuso a passar raiva, estresse e machucar meus globos oculares sozinho. O quê? E aí, meu consagrado, você está preparado para essa tortura medieval? Claro que eu estou, parceiro. Já estou aqui com o PCSX2 na tela, estou aqui com o Warriors Day. Por que não é The Warriors? É o Warriors Day que está escrito aqui, mano. Mano, imagina só se esse jogo fosse lançado para um, sei lá, um Game Boy Advance da vida. Ia ser muito lindo. Bom, bora lá, já conecta no meu PC aqui no passeque e bora passar raiva. Aí, ó, que ping maravilhoso, hein? 60 de ping, coisa bonita. Vamos configurar então aqui esses controles, meu chapa? Meu Deus, já demora. O emulador está até a caixa. Nossa, mano, meu Deus, não sei o que... Toda vez isso aqui, caixa, vai configurar controles. Vai esquecer isso, né? Sim, sim. Aí vai crachar de novo, ó. Vai crachar de novo, ó. Rapaziada, já aproveitem que o emulador está crachando e já comentem aí, obviamente, nos comentários, jogos bons aí que vocês querem que eu jogue aqui com esse doente. Com certeza que é só porque eu baixei The Warriors e crachou o emulador. Ó, vamos colocar essa budega aqui, mano. Confiem, 6x aqui, ó. 6x. Vai ficar uma coisa linda, mano. Sabe como jogar? Ah, você já jogou, né? É, infelizmente eu já joguei, né? Infelizmente eu já passei por essa tortura antes. Olha o gráfico, né? Já, já. Começou bonito, hein? Começou no pique aí, meus amigos. Vamos lá aí, ó. Vamos começar aqui, ó. É story, extras, que... Acho que é story, né? Mano, que porra é que é... é click rumble? Eu não sei o que foi isso aqui. Story aí, ó. Nossa, dá pra jogar... Mano, realmente dá pra jogar isso aqui de 2, velho. Meu Deus, mano. Aperte start aí, vai. Aperte start aí. Vamos ter que criar um novo aqui. Vou colocar aqui, ó, lixo. Nem parece que toda vez que eu coloco isso aqui, né? Nem parece. Isso aqui é a dificuldade, é? Vamos colocar normal aqui, porque nós é pró, mano. Nós é pró, vai. Tem legenda? Eu espero que não. E se tiver, tá em inglês, né? Mano, se alguém tiver traduzido esse jogo, eu vou ficar puto, viu? Nossa. Beleza, velho. Ô, mano, sabe o que é foda? É porque... Eu não sei se o filme... Não, é... Com certeza o filme veio antes, né? Eu tava assistindo o filme com a Thay, a gente viu só o começo. E ele tá exatamente igual a isso aqui. Tão deixando a gente sonhar. Aí, ó, começou, hein? Começou. Eu sou... Mano, eu não tanco branco de Black Power. Eu não tanco. Você quer brigar, Otário? Vem aqui, vem, Otário. Tá, mano, ó. Tem como sim, ó. Tem como sim, ó. Chega mais aí, ó. Ó, que boa caixa aqui, Tome. Ó, eu te derrubei, eu te derrubei. Qual é, mano? Pera aí. Aí, tio Ribó, faz live disso aqui, até zerar, confia? Qual é, Fabinho, ainda? Pergunta só, vai dizer, se eu mandar 100zão se eu zerar isso aqui, ó. Ó, já pensa, pô. 50 pra mim, 50 pra tudo. Dá pra comprar muita coxinha. Vai, vai. Eu vou deixar tu jogar. Vou só olhar. Ei, mano, tu me derrubou também, velho. Que ajuda é essa que tá me dando aqui? Ah, tem que segurar a bolinha aqui, é tutorial. Segurar a bolinha aí, ó. Olha, quadrado, x, x quadrado. Nossa, que jogo mais violento, mano. Que desnecessário, cara. O cara tá ruimzão. Tá apertando aqui. É ali, mano. Ah, deu uma cabeçada nele. Deu uma cabeçada nele. Ei, mano. Batei pro morador de rua, velho. Pera aí, ó. Mano, uau, tá aqui. Enemy pro... Tá ligado? Bom, agora eu começo o tutorial de combo. Mano, pra gente bater, velho. Socorro. Deixa ele levantar e aperta quadrado, quadrado, quadrado. Três vezes aí, ó. Vai, ó. Três vezes aí, ó. Tá vendo, ó? O jogo é cheio de combo, entendeu? Eita, preu. Bom, tu tá arrancando meu AKP também. Não sei se tu tá percebendo. Foi mal, foi mal. Mano, é muito tutorial pra poucação, né? Chega de tutorial. Chega de tutorial, mano. Aí, agora. Faz um pouquinho. Ó, ele tá bom. Agora tu pode bater no seu, eu bato no meu. Mano, por que eu não consigo mexer agora? Tô conseguindo mexer. Eu tenho três aqui próximo de mim. Socorro. Socorro, tio Ri. Socorro, tio Ri. Socorro. Tome, devasso. Eu derrubei o chapéu do cara ali, ó. Eita, pica o chapéu do cara, véi. Devolve o chapéu do cara, ladrão. Mano, pior que os combos do jogo é mó. É mó sim, eu não tô conseguindo fazer. Eles me derrubaram aqui, véi. X e bolinha. X e bolinha pra agarrar o adversário aí, ó. Tome. Ó, dá pra tu segurar aí. Eu desci a linha, né? Legal. Mano, um pouco travado às vezes isso aqui. O vídeo vai ser só de tutorial, tá ligado? Será que o pessoal vai dar muito dislike se eu colocar pior jogo do Play 2 no título? Eu já sei o título. Eita, poxa. Eu arrimo muito, menino. Ah, dá pra se... Eita, como? Dá pra se jogar, véi. Nossa, agora que eu percebi isso aqui, mano. Tu já percebeu que esse personagem parece um pouco o CJ e a roupa dele? Que pouco, mano da foco. Eita, meu Deus do céu, mano. O cara se joga e... O cara se joga assim, não é? Que jo... Chega assim pela cabeça e que jo... Mano, eu tô entendendo isso aqui. O HP do cara não acaba, véi. Nossa, eu dei tutorial, mano. Mas eu tenho que mexer na lógica, ó. Tu aperta a bolinha e joga o cara. Mano, o tutorial é muito longo, véi. É o chapéuzinho. Ih, agora é pra jogar... Ih, agora sim. Ah, vamos jogar baseball aqui, ó. Acho que é bolinha, né? Trião que pega aí, ó. Joga baseball. Toma aí, ó. Tome. Tome. Receba. Nossa, que jogo violento, né, mano? Nossa, a gente vai dar um pau nesses caras. Literalmente. Vamos dar um pau nesses caras, literalmente, né? Eita, porra. Foi mal aí, padrinho, ó. Cabeças. Mano, os caras tão tudo quebrados aqui já, daí. Nossa, que desnecessário, mano. Pau-lada neles. Pau-lada. Tem que encher a barrinha vermelha ali, ó. Dá pra jogar o pauzinho fora? Eu quero brincar mais de pauzinho, não. R1, L1. Ih, fica puto aí. É o Kratos, tá ligado? É o Kratos aí, mano. Agaragã. É a bolinha, quadrada, quadrada. Aí, tá preula. Cara, é bruto, né, mano? Aí. Eita, porra. Foi mal, amigo. Era só pegadinha, cara. Eita, agora aceita, nóis. Agora os grandão ali, ó. Os caras tão lá em cima. Os protagonistas aí, ó. Ah, muito fácil. Tu já percebeu que esse jogo tem uma leve inspiração de bully? Até a barra de HP. Homem, receba. Tu tá muito bruto, tio. Tá muito bruto, cara. Os caras tão ruim. Voltei. Muito engraçado isso aí, mano. Ai, caramba. Salvei. Homem. Aí, ó. Nossa, os caras tem muita HP, velho. Peraí. Levanta. Nossa, eu passo muito tempo no chão, velho. Nossa, eu tava aí confundindo com o cara no chão. Que é tudo igual aqui, né? Esses caras aí só mandam. Só ficam zoadando. Só hoje esses caras falando sobre esse carro. Vem pra porrada também, velho. Era isso. É, basicamente isso, tá ligado? Vamos cometer atos vandalísticos aqui antes de encerrar o vídeo? Nossa, eu dividi a tela. Nossa, que massa. Que bom que eu dividi a tela, né? Ainda bem. Top 3 pontos positivos de The Warrior. O jogo acaba, a tela divide e o jogo acaba. Esses são os pontos positivos de The Warrior. Será que dá pra roubar o parquímetro? Não dá pra roubar o parquímetro, não, né? Nossa, eu tô com pouco HP demais, velho. Dá pra roubar um carro? Não dá pra roubar o carro. Acho que dá pra roubar o carro sim, né? Ah, tentei que quebrar e roubar. Uh, olha esse tijolo, tá ligado? Ah, tem que tirar o parafuso. Tirei o parafuso. Ah, muito simples roubar, né? Tô me sentindo em casa. Nossa, eu roubei. Tô me sentindo em casa, que é isso. Nossa, que horrível, cara. Que feio, mano. Ai, tem que roubar o cara. Ah, nossa, apertei a estacha que sem querer foi mal. Aê, meu nobre. Passa um real aí. Aperta a bolinha nele. Aí, ó. Agora, triângulo. Agora, gira, gira, gira. Oxe, não tô entendendo isso aqui. Tô abraçando o cara pra nada aqui, tá ligado? Tô vendo o analógico ali, ó. Sem ganhar dele. Ah, entendi. É pra cima. Aí, roubei 16 reais, 16 reais aí, ó. Aí, otário. Receba lá. Nossa, que coisa feia. Mano, mano, vamos encerrar essa merda por aqui. Ninguém vai jogar isso aqui, não. Deixa o like, se inscreve no canal. E nunca mais eu jogo isso aqui na minha vida. A menos que vocês mandem um donete de 100 reais lá no canal de live. É, pode. Palavras finais antes de encerrarmos aqui, amigo. Vai jogar em live, hein? Vamos jogar em live. Vamos zerar isso aqui em live. Podem confiar. É isso aí, amigos. Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Tira, tira, tira. Tira, caralho. Tira, caralho. Tô bagunitando isso aqui, né?